E aí galera, beleza? Sou o professor Diego Carlos de Matemática, aqui do Desplicado Virtual. Bom, na aula de hoje iremos continuar nossa revisão falando sobre relações métricas para um triângulo retângulo, no vídeo-aula de número 134. Esse é o número 1. Na figura, o triângulo AEC é equilátero e ABCD é um quadrado de lado 2 centímetros. Calcule a distância BE. Estamos lá? Primeira coisa, pelo teorema de Pitágoras, nós vimos que a diagonal do quadrado é igual ao lado raiz de 2, ou seja, L raiz de 2. Bom, nesse caso, portanto, a diagonal vai ser o quê? 2 raiz de 2, porque ele fala que o lado é igual a 2. Então, nesse caso, logo, 2 raiz de 2 é o lado triângulo equilátero AEC. Se a diagonal é L raiz de 2, e eu sei que o lado é igual a 2 centímetros, então a diagonal do quadrado vai ser o quê? 2 raiz de 2. Que, na verdade, a diagonal é o quê? É o lado do quadrado. Perdão, é o lado do triângulo. Tudo bem? Aqui, olha o triângulo aqui. Essa não é a diagonal. Então, nesse caso, o lado do triângulo coincidiu com a diagonal. Então, o lado do triângulo é igual a quanto? 2 raiz de 2. Bom, e sabe que esse pedacinho aí, ó, formou um ângulo de 90 graus? Então, BH é a metade da diagonal. Ou seja, se a diagonal é 2 raiz de 2, a metade vai ser o quê? Raiz de 2. Beleza? Então, está aí. Metade da diagonal, raiz de 2. Esse segmento é o que você quer achar. O BE, que eu vou chamar de X. Tranquilo? Então, nesse caso, EH é a altura do triângulo equilátero. Como é que calcula a altura do triângulo equilátero? A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, o lado raiz de 3 sobre 2. Bom, vamos continuar aí. Sabendo essa informação, quem é EH? X mais raiz de 2. Quem é o lado do triângulo? É a diagonal. Tá bom? Que é 2 raiz de 2. Então, vai ficar assim. X mais raiz de 2 igual a, no caso do L, 2 raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Aqui, nesse caso, você pode cortar esse 2. Com esse 2. Então, vai ficar X mais raiz de 2 igual a raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. X, nesse caso, vai ser igual a quanto? Raiz de 6 menos raiz de 2. Ou seja, que é o valor do segmento BE. Beleza? Isso aí ficou um pouquinho difícil, porque eu sou um pouquinho de teoria. Tranquilo? relembrar a ideia do diagonal, relembrar a ideia do triângulo aqui e lá. Tranquilo? Mas, tendo uma dúvida, você pega, volta-se de novo, notando os mínimos detalhes. Tranquilo? Vamos continuar. Agora, qual é a questão número 2? As rodovias R1 e R2 são perpendiculadas e cruzam-se no ponto O. Então, elas cruzam-se aqui, no ponto O. A distância OA e OB tem, respectivamente, 60 km e 80 km. Calcule a menor distância possível de O até a rodovia R3. Vamos lá. Então, você tem aqui, 60 km e 80 km. As duas rodovias. Para determinar esse segmento aqui, aplica o teorema de Pitágoras. Por quê? Ele falou que são perpendiculares. Então, aqui, formou um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, tem que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado é igual a 60² mais 80². Nesse caso, vai ficar x ao quadrado igual a 360, 3.600 mais 6.400. x ao quadrado vai ser igual a quanto? x ao quadrado vai ser igual a 10.000. Raiz de 10.000 é 100. Tá bom? 2, 0, 2, 0. Cada 2, 0, ela gera 1. Beleza? Então, 2, 0, gera 1. 2, 0, gera 1. Então, a raiz de 10.000 é igual a 100. Tá bom? Para você poder analisar. 80, 60 seria o próximo 100, que é um triângulo pitagórico. Tranquilo? Bom, já sei o valor desse segmento aqui. Tá? E aqui, ó. A menor distância. O que é menor distância? A menor distância, na verdade, é um segmento perpendicular. Então, na verdade, a menor distância vai gerar uma altura desse triângulo. Então, ele não fala da menor distância. A menor distância entre o ponto O e a rodovia R3. A menor distância é um segmento perpendicular, nesse caso aqui, que é a altura do triângulo. Beleza? Bom, a gente sabe que esse carinha é 100. Vamos continuar aí. Bom, então temos aqui. Então, você tem os dois catetos, a hipotenusa e que é a altura. Existe uma relação entre catetos, hipotenusa e altura. Que é o produto da hipotenusa com altura é igual ao produto dos catetos. Então, ou seja, 100 vezes H é igual a 60 vezes 80. Nesse caso, ficar 100H igual a 4.800. H vai ser igual a, corta o zero, corta, corta, corta. H vai ser igual a 48 quilômetros. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Agora, olha só. Calcule o valor de X na figura abaixo. Então, você tem essa figura aqui e quer calcular o valor de X. Então, você tem um, dois, três triângulos retângulos. Onde, no triângulo de baixo, você tem os dois catetos. E quer, aqui não tem a hipotenusa. Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar Pitágoras nesse cara e vai achar esse segmento. Aí, vai ficar voltando, novamente, a hipotenusa. Aplica Pitágoras nesse cara e você consegue relacionar para descobrir o valor de X. Vamos lá? Vamos chamar esse cara de Y. Então, você tem que Y ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, mais 3 raiz de 3 ao quadrado. Nesse cara, vai ficar Y ao quadrado é igual a 9, mais 27. Y ao quadrado é igual a 36. Y, nesse caso, vai ser igual a raiz de 36. Y é igual a 6. Então, você coloca o Y, vamos lá. Beleza? Agora, eu vou terminar. Agora, a outra hipotenusa em relação a esse triângulo aqui. Então, fica assim, ó. Z ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Z ao quadrado vai ser igual a 36, mais 4. Z ao quadrado é igual a 40. Z vai ser igual a raiz de 40. Então, coloca a raiz de 40 aí. Aplica novamente que tá, pessoal. Agora, a hipotenusa é 7. Um cateto, X, e outro cateto, raiz de 40. Aplica lá, ó. Z ao quadrado, mais raiz de 40 ao quadrado, é igual a 7 ao quadrado. Z ao quadrado vai ser igual a 40. Z ao quadrado mais 40 é igual a 49. Z ao quadrado é igual a 49, menos 40. Z ao quadrado é igual a 9. Z vai ser igual a raiz de 9. Z nesse caso, igual a 3. Então, o valor que você queria descobrir, você achou. Z igual a 3. Beleza, gente? Só foi aplicar o teorema de Pitágoras aí. Tranquilo? Espero que você tenha entendido. Te aguardo na próxima aula. Um abraço.